Marcada por dois acontecimentos impressionantes. Aos sete anos, teve oportunidades de andar de avião. Esse voo despertou nele uma paixão que o levou ao trabalho de sua vida. Também foi acometido por Aschunilich, uma doença deformante que deixou sua perna esquerda permanentemente marcada. Por várias vezes, tentou entrar para a aeronáutica, onde sempre foi impedido, quando as consequências de sua ótima elite eram descobertas. Frustração e indecisão o atormentavam sempre, mas o Espírito de Deus o levou a entregar sua vida ao Ministério. Eu imediatamente comecei a procurar portas nos diversos campos missionários, achando que Deus queria que eu abandonasse meu treinamento de aviador. Naquela época, eu pensava que um piloto jamais poderia ser missionário. Foi então que recebi uma carta de meu pai, me informando sobre a recém-criada Associação de Aviação Missionária, também conhecida como o Aça de Socorro. Foi aí que percebi a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Piloto em missões, era tudo o que eu sonhava. Em 1948, mais minha namorada se formou na escola de enfermagem. E depois que tudo ficou bem claro para cada um de nós, que Deus os queria no campo missionário, seguimos juntos, agora como Senhor e Senhora sente, para Shell Mer, um posto abandonado da Shell, que tinha um campo bem nos lados, com boas condições de pouso e decolagem. Roger Eudernick foi o último membro que integrou esses grupos missionários. Embora ter nascido em um lar cristão, só se converteu aos 20 anos. Com o coração em chamas, em menos de um ano, se manipulou em uma escola missionária. Somente em 1953, ele, sua esposa Bárbara e sua filhinha Beth Ellen, de seis meses, partiram para o Mercador, a convite de Ney, para ajudá-lo a construir um hospital. Foi ali, então, que todos os funcionários se conheceram. Eu sempre esperei que algo mágico acontecesse em minha vida, para que eu tomasse alguma decisão. Crer em Jesus Cristo. Demorei 20 anos para entender que a escolha era minha. Se você conversar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se conversa para a salvação. A minha decisão agora é de amar a Deus, conhecê-lo e, consequentemente, servi-lo. Eu tenho tanta felicidade por poder fazer parte de um dos planos de Deus. Eu, um pecador, Senhor, tenho misericórdia de mim. Ao qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o Teu favor, Pois sou o indigno, repregador, ó Salvador, eu venho para Ti. Com minha alma e todo coração, Todo mundo que eu tenho e sou, Com meus sonhos e desejos meus, Deus, ó Salvador, eu venho para Ti. Amém. Usa-me, envia-me Quero te servir Usa-me, envia-me Quero te servir Leite, você nos chamou até aqui, mas qual o real motivo dessa lenda? Pessoal, eu sei que este é um projeto que todos nós temos orado há anos, discutir e procurar soluções. Mas faltava um detalhe, o mais importante. Os Alcas, você os encontrou? Isso mesmo, estão só 15 minutos de voo a partir de Aranjo. Do meu gosto, Leite. Mas se não a gente souber, eles vão ficar apavorados. Foi exatamente por isso que convoquei essa reunião. Se a notícia se espalhar que os Alcas estão perto de nossas fichas, um pequeno exército se reunirá para acabar com eles. E isso atrasaria os esforços mencionados outros 100 anos. Olha, eu acho que nós devemos agradecer eles. Ah, tá. E sermos assassinados como os empregados da Shell? Não. Não acho que seja este caso. Seja o que for que a gente decida, precisamos tomar muito cuidado, sermos coerentes e estar na vontade deles. Eu tenho um plano. Vamos jogar presentes sobre as casas deles uma vez por semana, usando o sistema de entregas aéreas. Podemos até considerar a possibilidade de nos aproximarmos deles por terra, se souberem quem somos e que somos amigos. Vejam isso. O que vamos fazer é soltar tanta linha, que o movimento da linha vai ser como uma força centrífuga. E mantendo o avião nesse giro contínuo, o balde ficará exatamente no mesmo lugar. Estão vendo? Ele mal se mexe. E então? Todos concordam? É, parece uma boa ideia. Vocês querem realmente tentar? Claro, vamos sentar. Eu também, Nath. Então está combinado. Amanhã começaremos oficialmente a Operação Alca, jogando os primeiros presentes. Só Deus sabe como este projeto vai terminar. Finalmente, a Operação Alca... A Operação Alca... O avião amarelo passou a voar semanalmente sobre os algas, levando-lhes panelas de alumínio, botões, fitas coloridas, entre outras coisas que pudessem despertar o interesse deles. Às vezes, os índios pegavam a ponta da corda e amarravam nela um presente em retribuição. Numa semana, um colar de penas. Na outra, um papagaio domesticado. Os índios estavam reagindo mais rápido do que eles imaginavam. Então, eles começaram a procurar um local para estabelecer um contato mais próximo dos algas. Quando encontraram um largo banco de areia ao longo do rio Currarai, o qual chamaram de Praia das Palmeiras. Dayumi foi a primeira alta com que tivemos contato. Ela fugiu do seu povo para o meu rio e foi acolhida em Ilã, onde viveu por 15 anos. A Rachel, que não disse, morou em Ilã por 4 anos, onde aprendeu tudo sobre o povo alto. Foi com Dayumi, que tinha aprendeu suas primeiras palavras em Laudan. Guar, P-A, e Nugua, que quer dizer, eu quero ser seu amigo sincero. Mas o mais engraçado era ver ele tentando pronunciar Guar, Vá, Mimbago, Aadim. Em 1925, a tensão cresceu entre o governo, a empresa petroleira e os algantes. Eles estavam matando gente da empresa, que os estavam matando também. Nossas famílias esperavam que o contato pacífico cara a cara poderia ser feito com os algantes, antes que a violência aumentasse. O Natal foi um período difícil para todos nós. Pouco tinha nossos corações em mente, exceto o próximo voo aos algas. Em vós havia um medo consumidor de que aquele Natal fosse o último a ser passado com os nossos maridos. Esse período que fala tão alto sobre lar e família é geralmente muito duro para os missionários. As dúvidas sobre a vontade de Deus começam a tomar conta e os nossos pensamentos se voltam para os amigos na Pátria, que vivem bonitas e quentinhas casas e se reúnem com famílias e amigos na época de Natal. No dia da véspera em que a operação ia ser iniciada, os maridos estavam reunidos na casa de Leite para discutirem os planos finais e orarem juntos pela última vez. Todos estavam lá. O Marcey estava ocupado tentando manter os pratos cheios. Maryle McCulley, Barbara Guderian e Elizabeth Elliot estavam terminando de pacotar as últimas bugigangas para presentear os algas. Olivia Fleming, ainda recém-casada, ficava o mais perto possível de Brie, tentando não ser vista. Todas as mulheres estavam pensando, sentindo, orando, confiando e tentando manter as suas mãos ocupadas para que suas mentes não tivessem tempo de andar vagabundo. Eu sinto como se o meu mundo estivesse sendo avalado até os seus alicerces. É como se tudo estivesse caindo em cima de mim. Meu bem, Cristo é o nosso alicerce. Ele não pode se desmoronar. Mas, Sinti, você sabe que é verdade. Eu não sei por que Deus haveria adquirir isso de nós. Nós nunca perguntamos por quê. Apenas foi. E amanhã será quando. Na operação alta. Se ao menos eu puder ver, a vir da chama da salvação acesa nos olhos de um único alto, já terá valida a feira. Eu seria neste lugar. Mas Deus me chamou e eu tenho de obedecer. Eu preciso obedecer. Eu quero obedecer. Mas, Sinti, e se os índios não os receberem? Se vocês nunca mais voltarem? Bem, se é assim que Deus quer, eu sou disposto a morrer pela salvação de Deus. Se alguma coisa acontecer com você, Ele continuará servindo ao Senhor e Ele continuará a se sustentar. Por mim, Deus jamais o abandonará. Eu sei que você tem nisso. Eu sei. Eu creio. Eu só não consigo ter a força que você tem. A minha força está em Deus. E Deus estará com você também. A quantidade que acontecer, fico com a certeza que tudo faz parte do perfeito de Deus. Eu sei. Eu creio. Mas eu continuo com medo. E no desespero, Minha alma clama a ti, pois com minha própria força nada posso conseguir O impossível é possível só em ti Algo pode ser difícil agir Ou algo que não possas fazer Quando as circunstâncias vêm me avalar Não preciso temer no controle extra Nada impossível é Nada impossível é Nada impossível é A ti Quando faltam forças Em paz não me encontrar Serás fortalecido Pois Deus contigo está Deus tem todas as respostas Para as suas orações Está pronto para ouvir você dizer Algo pode ser difícil agir Ou algo que não possas fazer Quando as circunstâncias vêm me avalar Não preciso temer no controle extra Nada impossível é Nada impossível é Nada impossível é O que é que você tem que ser Mas não sou você tem que ser Somente em mim Somente em mim O que é que você tem que ser O que é difícil para ti, o algo que não possas fazer, quando a gente se senta, não preciso temer o que está, nada impossível é, nada impossível é, nada impossível é, nada impossível é, quando a gente se senta, não preciso temer o que está, nada impossível é, com Deus, com Deus, com Deus. Eu acho que eu não tenho a resistência que vocês têm, todas nós, mas cremos que Deus há de cuidar dos nossos namorados, e Ele cuidará de nós também, como você casou com o Pete, não sabia que esse dia poderia chegar? É claro que sim, naquela época, tudo parecia ser muito romântico, uma grande aventura, mas agora não é assim, e amanhã Ele poderá desaparecer. Olívia, quando Neide me pediu em casamento, Ele me disse que eu estaria sempre em segundo lugar na sua vida, depois do Senhor, eu não posso querer que justo agora seja diferente. Deus, meu filho Neide, mais felicidade em sete anos, do que a maioria dos casais tem uma vida toda. Mas, mas, como você pode enfrentar a ideia dessa felicidade acabar? Eu acho, querida, que você não deve permitir que o inimigo apanhe você preocupando-se com isso. O que você precisa fazer é você desocupada, trabalhando pelo Senhor, apegando-se mais e mais a Ele, meu Deus do Senhor. Querida, essa é a única maneira de você, de todas nós, passarmos por isso. É verdade. Você está certo. Eu não posso deixar que o diabo me derrote assim. Não posso. Não posso. Vamos orar juntas. Antes dos homens voltarem. Vamos ficar sozinhos com as crianças, enquanto eles estiverem na tribão de areia. Orar juntos vai nos ajudar a continuarmos fortes. Não só Deus contar conosco, mas também nossos maridos. Não devem deixar que se preocupem por mim. Os homens passaram três dias numa casinha construída no alto de uma árvore, quando tiveram o primeiro contato com os algas. Duas mulheres e um jovem atravessaram o rio até o acampamento dos missionários. Todo mundo siga perfeito para agradá-los. As farão em burgueres deram-lhes todo tipo de bujinganga. E ainda levaram um moço, o qual chamaram Jorge, para passear de avião, o que lhe agradou muito. Os três algas pareciam calmos e amigos. Então os homens louvaram ao Senhor pela acolhida deste primeiro contato direto com o povo permitido. Leite voou sobre a casa dos altos, a caminho da praia das palmeiras, tentando levar os índios até onde eles pudessem ser vistos no acampamento. Ao voar pela praia, avistou um grupo de cerca de dez homens andando em direção ao pará. Não imaginava a tensão que estava na tribo por causa da mentira que seu novo amigo Jorge havia dito, que eles, os estrangeiros, queriam atacá-los. Leite, ansioso em transmitir a notícia, mau avião pousou na areia, ele pulou fora e começou a gritar. Rapaz, eles estão vindo. Todos se prepararam para receber os índios. Só podemos imaginar a alegria no coração deles. Depois de tanta espera, uma última chamada foi feita por Leite. Chamamos o Chalbera, chamamos o Chalbera. Responda, querida, eu os vi se aproximando. Sim, eles estarão aqui em poucos minutos. Às vezes as outras, olhem com nós, Marge. Esse é o dia pelo qual temos esperado e orado. Vou entrar em contato com você novamente às dezesseis horas. Até logo, querida. Eu te amo. Missionários! Missão! Não, 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 não! Não, 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 não! Responda, Bart! Responda! Responda, Bart! Responda, Bart! Responda! Responda, Bart! 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 Obrigado.